E aí galera, Tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez, vídeo do Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, quero agradecer meu parceiro aí Danilo, que montou as 5 melhores cartas lendárias que podem vir no futuro, galera, são cartas zoeiras, tá, tô brincando aqui, vou tá deixando na descrição do vídeo aqui o link do canal do Danilo, ele é o YouTube também, tá começando aí, é um garoto novo, então galera, dá uma passadinha lá, prestigio o canal do camarada lá e tamo junto, mas vamos ao que interessa, ele montou pra mim 5 cartas, galera, entendeu, que poderiam ser uma solução, poderiam vir no jogo e eu achei interessante, cara, olha aí ó, a defesa aérea, vamos olhar a descrição dela aqui ó, uma carta extremamente boa para as defesas das feras voadoras, entendeu, significa o que, defender dragão infernal, balão, os servos, o baby dragon, tem várias cartas aéreas, entendeu, e não temos uma edificação que foque somente nelas, entendeu, seria uma boa, entendeu, a defesa aérea vive em ritmo de São João, solta fogos para todos os lados, muito top, seria muito massa se tivesse uma defesa dessa aí no jogo, entendeu, é, o ponto de vida dela seria de 7, 2, 8, o dano em área seria de 73, né, o dano por segundo 108, e a velocidade aí de impacto dela aí seria de 1,5, entendeu, muito top, gostei demais, achei muito válida, eu acho que de repente 3 de elixir seria muito pouco, ideal seria um 4 de elixir aí, aí seria a mata, agora vamos ir para a próxima carta zoeira, olha isso pessoal, o cavaleiro gelado, cara, seria muito top, o cavaleiro de gelo, olha a descrição, o cavaleiro de gelo é o primo do mago de gelo, mas sempre batalha com muita rivalidade, então, se os dois estiverem junto em uma batalha, pode saber que vai acontecer uma guerra fria, muito top esse final aí, guerra fria, galera, porque os dois são de gelo, seria muito, muito mesmo top, quem sabe a supercell não olha isso daí direitinho, entendeu, aí o ponto de vida dele é 8, 3, 2, o dano em área seria de 150, pô, aí eu não sei como é que vai funcionar, olha o alcance ali, né, o dano por segundo seria de 82, e a velocidade de impacto 1,5, seria muito top, seria uma carta bem útil no jogo também, no meu ponto de vista, valeu galera, então vamos ir para a próxima, isso mesmo galera, o rei bárbaro, impressionante, hoje nós temos, a galera utiliza muito o gigante, agora está vindo com o golem, e vem por trás ali o terceiro mais utilizado ali, brigando com o golem na verdade, é o gigante real, a peca e o gigante esqueleto a galera não está utilizando, entendeu, são poucas pessoas que estão utilizando essa carta, então, de repente um rei bárbaro vindo para ser estilo peca, batendo em tudo que vem na frente, edificação, uma porra toda, seria muito bom, entendeu, vamos olhar a descrição aqui, não se engane com a carinha dele, pois é um lutador de corpo a corpo, com sua coroa, uma espada pesada e um soco de bastante impacto, entendeu, já viria brutão, bruto mesmo, entendeu, o ponto de vida ali eu achei pouco, mas apesar que ele vai custar 5 de lixinho, mas pode ser uma boa, entendeu, é 1560 de vida, né, o dano em área, é, o dano dele por segundo seria de 430, e a velocidade de impacto de 2.5, então o bicho seria insano, muito top mesmo, agora vamos para a próxima carta galera, olha isso, o dragão flamejante, esse dragão é pioneiro, ele que veio no Clash of Clans, pô, jogou o Baby Dragon, jogou o Dragão Infernal, mas cadê o dragão mesmo, o boladão, que porra todo mundo que é CV7 utiliza ele insanamente, vamos trazer ele para o jogo galera, custando 8 de lixinho, a carta lendária top demais, bruta, e olha isso, dispara um raio de fogo para se defender de unidades aéreas e terrestres, eles já nasceram com essa especialidade, pois adoram um churrasco, adoram fritar mesmo, cara, essa carta aqui, por mim, teria que ser a top 1 para vir para o jogo, entendeu, porque é a pioneira, é a cara, entendeu, é pioneira, olha lá, o ponto de vida de 1720, o dano área de 73, e o dano por segundo de 720, e 2 segundos de velocidade de impacto, seria massa, entendeu, essa carta zoeira aqui, cairia muito bem no jogo, mais um dragão, entendeu, independente disso, seria top, agora vamos para a última carta, entendeu, e a carta que eu mais gosto no Clash of Clans, e que eu queria muito que ela tivesse aqui no jogo, um dia, eu tenho certeza que ela vai botar, vamos ler ela, ó, galera, olha isso, a Rainha Arqueira, meu Deus do céu, Supercell, traz ela para o jogo, Supercell, essa é a Rainha, cara, eu amo de paixão essa carta, é uma Rainha sexy, porra, tudo de bom, né, cara, pô, lançou a princesinha, mas pioneira mesmo, é a Rainha, cara, pô, joga a Rainha com custo de Elixir 5, seria top, top demais, então vamos ler a descrição dela, é uma Rainha impactante, com uma mini besta nas mãos, ela pode fazer estrago em unidade, a hélice terrestre, mas tenha bastante cuidado, ela não é cupido, mas pode acertar uma flecha no seu coração, olha o que final maneiro, final muito top, muito criativo, Danilo, tá de parabéns, parceiro, olha o dano dela, o dano não, o ponto de vida dela, 1530, entendeu, 1530 o dano de vida dela, o tempo de mobilização dela, 4 segundos, o dano por segundo, 350, caraca, Seriano, tá pelona, mano, e a velocidade de impacto de 1.5, o speed, Seriano Médio, cara, essa carta aqui viria pra barulhar tudo, mano, viria pra explodir geral, entendeu, galera, então, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, dá o like, fortalece aí o canal aí, galera, beleza, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!